A nossa equipe de reportagem acaba de receber a informação de que um homem baleado acaba de dar entrada aqui na unidade de pronto atendimento. A polícia militar já foi acionada e está no local colhendo as informações e a identificação desse homem. O adolescente, segundo informações, tem 14 anos e relatou para os policiais que estava sentado em frente à sua residência no bairro Chacara Planalto, quando em certo momento o suspeito, um adolescente de 16 anos, com quem tem um desentendimento, teria feito alguns disparos em sua direção. Um dos tiros acertou a virilha do adolescente que saiu correndo e se escondeu. Depois de um certo tempo, ele mesmo procurou a unidade de pronto atendimento, a UPA, para receber os cuidados necessários. A polícia militar foi até a casa do suspeito, porém ele não foi localizado. O caso foi repassado à polícia civil, que deve tomar as medidas cabíveis.